Olá, Presidente da República, desde que o Governo está sem capacidade para continuar a financiar o setor produtivo da economia. Nas contas de 2019, Sonangolo fatura menos de 409,2 milhões de dólares em relação a 2018. Está no ar a sua síntese informativa. O Presidente da República, João Gonçalves Lourenço, fez saber durante o seu discurso nas Nações Unidas, realizada por videoconferência, que Angola está de veras sem recursos para continuar a financiar o setor produtivo da sua economia, tendo sublinhado que o recurso de que o país dispunha para financiar a economia real foram reorientadas para atender às necessidades de biossegurança e outras de caráter epidemiológico urgente impostas pela Covid-19. Esta pandemia veio demonstrar a fragilidade a nível mundial das estruturas sanitárias de resposta a problemas de tão elevada magnitude e gravidade. Apesar desta constatação, tem sido possível, através da conjugação de esforços, da colaboração e da cooperação entre as nações e do intercâmbio entre as instituições científicas especializadas, fazer face a um problema que era totalmente desconhecido e que nos obrigou a buscar respostas e rápidas para a atenuação dos efeitos da doença. Este problema sanitário global paralisou toda a dinâmica que se perspectivou em termos da retoma da economia mundial, que após a crise econômica iniciada em 2008, dava sinais animadores de recuperação e muito particularmente em países em vias de desenvolvimento, como no caso de Angola. As nossas esperanças de começar a obter resultados positivos, depois do esforço de reestruturação da economia nacional, realizado num contexto em que tivemos de aplicar medidas difíceis e com um impacto bastante duro sobre a vida das populações, não se vão concretizar a breve trecho, em razão dos constrangimentos atuais que desarticulam a cadeia produtiva, afetam os preços dos principais produtos de exportação, paralisam os serviços e outros setores vitais da economia, desencadeando níveis de desemprego bastante altos e uma situação social preocupante. Importa realçar que os recursos de que dispunhamos para financiar os setores produtivos da economia dentro da lógica da sua recuperação tiveram que ser desviados face ao contexto atual, para atender às necessidades de biossegurança e outras de caráter epidemiológico urgente que a pandemia nos colocou. Neste âmbito, fomos obrigados a criar muito rapidamente centros para albergar pessoas em situação de quarentena institucional em todo o território nacional, a patrachar os hospitais do país com equipamentos fundamentais para as urgências médicas ligadas ao Covid-19 e não só, criar centros hospitalares com capacidade para atender um eventual surto da pandemia e outras estruturas afins. Era o presidente da República, João Lourenço, que, entre outras, reconhece ter o país beneficiado de outros estados. As vendas de 2019 da petrolífera estatal totalizaram-se em US$ 10.231 milhões, representando uma redução de 4% na faturação em relação a 2018, segundo o relatório de contas da entidade e que a Camunda News teve acesso. O montante, de acordo com os cálculos da Camunda, equivale a uma queda na faturação de US$ 409,2 milhões. Apesar de ter registrado uma queda nas vendas, a Sonangol melhorou no quesito de custos operacionais, dado que, durante o ano econômico de 2019, os custos operacionais tiveram um decréscimo de cerca de 11%, tendo sido registrados a volta de US$ 5.550 milhões. De acordo ainda com o documento, a petrolífera realizou investimentos de US$ 1.478 milhões nas operações petrolíferas da empresa. E o serviço da dívida representou US$ 1.851 milhões, tendo a empresa encerrado o ano com um estoque de dívida de pouco mais de US$ 5.000 milhões, ou seja, 13% acima do período homólogo. Foi então a nossa síntese informativa, fique sempre do outro lado e já se sabe que estas e outras notícias você pode se encontrar no portal da Camunda News. Boa tarde. Camunda News Informação atualizada e cidadania E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.